Música Não acredito nisso, hoje é meu dia de sorte Nossa, achei um par de tênis novinho É, tá meio largado, mas tá novinho, dá pra mim usar ainda Nossa, meu Deus, muito obrigado, Senhor Eu tô cansada já de andar descalço, meu pé tá todo machucado Nossa, muito obrigado Hoje eu tô com sorte, hein? Hoje é meu dia de sorte, né? Até que eu não peguei muita reciclagem, assim Mas só de ter achado um par de tênis novinho, novinho Eu tô muito feliz, nossa Será que é meu número? Acho que é meu número Eu acho que vai servir Nossa, a pessoa que jogou esse tênis, ela me ajudou, hein? Porque só Deus sabe o quanto meu pé tá machucado Nossa, serviu certinho Que lindo que ficou Eita Vou colocar o outro lado Ele tá meio rasgado só, né? Mas dá pra usar Dá pra usar Serviu Ai, mas parece que tem alguma Parece que tem alguma coisa aqui Peraí Meu Deus do céu O que é que é isso? Deixa eu ver Tem mais dinheiro? Não acredito numa coisa dessa Nossa, senhor Muito obrigado, senhor Hoje é meu dia de sorte Nossa, eu tô com tanta fome Eu acho um tênis Um par de tênis Agora eu tô achando Dinheiro É tudo meu Não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar esse dinheiro Porque vai que algum morador de rua, né? Vem eu com esse dinheiro Vai querer pegar de mim Vou esconder esse dinheiro Vou esconder esse dinheiro Nossa, hoje eu mereço uma Armitex, né? Porque Não, isso é um sinal de Deus Isso é um sinal de Deus Hoje eu vou comer o quê? Um churrasco Vou comer um churrasco Porque eu mereço, né? Meu Deus, não vou ou não aqui Vou ou não? Eu vou guardar meu tênis, né? Pra ninguém me roubar Nossa, eu tô tão feliz Sou tão feliz Obrigado, Deus Obrigado Era tudo que eu precisava Né? Porque hoje eu não conseguia juntar nada na reciclagem Agora eu acho um par de tênis novinho E esse dinheiro vai me ajudar muito Vai me abençoar demais, demais, demais Só o senhor sabe É A necessidade que eu tô passando Mas quer saber de uma coisa? Acho que eu vou Como eu já fiz tudo que eu precisava Eu vou descansar Vou descansar Vou deitar aqui um pouquinho, né? Vou deitar aqui Eu vou segurar meu tênis, né? Pra ninguém me roubar Porque vai que alguém passa aqui e me rouba, né? Meu Deus, cadê o tênis e agora? Moça, moça Ai, moça Que tênis tênis, meu irmão Eu tô pedindo tênis de volta É o quê? Esse tênis, meu irmão Que tocida dele Mas esse tênis eu acabei de achar aqui no lixo Eu tô pedindo enganada É da sua irmã? Sim, ela mexe com coisa errada E ela tá pedindo tênis de volta Não sei porquê Ela mexe com coisa errada? Não Ah, agora tá explicado, né? Agora faz todo sentido Olha o que eu achei dentro do tênis, ó Eu achei esse dinheiro Deve ser por isso que ela tá atrás Mas... Eu vou te devolver o dinheiro Porque eu sou uma pessoa muito honesta Porque não é porque eu sou moradora de rua Que eu fico catando as coisas no meio da rua Porque eu vou te roubar também, né? Mas pode ficar então com ele Você não quer ficar com a metade pelo menos? Não, não, não Esse que você me devolveu Não, porque... Pode ficar, né? Esse dinheiro não compra, não Minha honestidade, tá bom? Mas eu posso ficar com o tênis? Sim, pode, pode ficar É porque ele deu certinho no meu pé Meu número E eu tô cansada, ó De andar a pé Olha só meu pé como que tá, ó Tá bom? Assim Tá bom, obrigado, tá? Nossa Que pena Eu queria tanto comer um churrasco hoje Comprar uma marmita Mas Só de eu ficar com esse tênis Já me ajuda bastante, né? Porque eu ainda tenho que caminhar bastante ainda Mas fazer o quê, né? Eu não posso ficar com uma coisa que é minha Eu vou devolver Ainda bem que eu devolvi pra ela, né? Tenho que devolver É, né? Continuar, né? Porque o dia ainda não acabou Eu não posso ficar com um churrasco hoje Eu não posso ficar com um churrasco hoje Eu não posso ficar com um churrasco hoje